Nós vamos fazer agora Ela pediu ao Senhor Tocam-me Tocam-me Ela pediu o valor de Jesus Nem mais um passo darei Eu nada farei Sem ti Tocam-me Você tem que declarar isso nessa noite Que o Espírito do Santo Te acompanhar no meu cheiro de pé Que o Senhor é a felicidade Que o Senhor é a mente De amor em nome de Jesus Que o Senhor é o nome de toda a tristeza Que o Senhor é a presença jurada Mas o Senhor é o que o Senhor é o momento Te acompanhar no meu cheiro de pé Que o Senhor é o nome de Jesus Te acompanhar no meu cheiro de Vá-lo e dodô-o-o-o-o-o--o-dil Vem lá no barco da rei, na hora da frente Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem